Hoje eu quero colocar em teste aquele combo do Cobalt Dragon que comentei no outro vídeo Utilizando um 560 pra deixar a sua força centrífuga trabalhar de acordo aqui Pra que ele consiga manter o equilíbrio e um Glide Será que ele consegue equalizar? Será que ele derruba um Wizard Rod? Vamos ver Começando portanto com o Wizard Rod 360 Ball 360 que costuma ter mais estabilidade, segundo o que eu ouvi por aí Vamos testar a questão de equalização e tudo mais Só que diferente de Beyblade Burst Em Beyblade X o ideal é lançar forte pra que tenha muitos impactos iniciais E nos momentos finais da batalha a gente tem então a questão da equalização Olha aí o contra-ataque do Cobalt Dragon, que bonito E aí conforme os Beyblades vão desacelerando A ideia é que o Glide dê mais suporte ao Cobalt Dragon E faça com que ele consiga aguentar mais tempo girando Então a equalização aqui tá funcionando de uma maneira que você lance forte Pra tentar um Knockout ou Extreme Finish no primeiro momento Se não conseguir, aí no final da batalha a ideia é que o Dragon consiga equalizar E se manter girando por mais tempo do que um oponente forte Como é o caso do Wizard Rod que a gente tá usando aqui Então essa é a ideia desse combo e parece funcionar muito bem Vamos ver se no vídeo de hoje, no teste aqui, a gente consegue essa comprovação Primeira rodada não, a vitória é do Wizard Rod, tá 1x0 Vamos pra próxima rodada tentar mais uma vez O Dragon vai pra cima, como disse, inicialmente a gente tenta com ataque Até porque a Glide consegue uma movimentação interessante no começo da batalha E quando se estabiliza a ideia é a gente manter a questão do equilíbrio Da equalização mesmo de rotação Só que o único problema que vejo no Cobalt Dragon pra esse tipo de combo É o seu desequilíbrio Se ele fosse uma Blade um pouco mais equilibrada Quem sabe ele conseguisse uma performance de equalização melhor Pra esses momentos finais da batalha Como ele desequilibra muito fácil Olha como ele balança nos momentos finais Mas tentando o suporte que a Glide dá pra ele Foi insuficiente 2x0 pro Wizard Rod Então, não é apenas o fato do Dragon girar à esquerda Que ele vai equalizar perfeitamente Beyblade é um jogo que... Lindos, lindos golpes Que investidas legais no começo da batalha Foda demais Mas como eu ia dizendo Beyblade é um... Principalmente Beyblade X É um jogo que trabalha muito a questão do equilíbrio Porque é um jogo tridimensional Não dá pra pensar só em duas dimensões Então, quando a gente tem a estabilidade de um Wizard Rod, por exemplo Que trabalha muito bem com essa questão do equilíbrio, de rotação Ainda mais num combo desses, aprimorado Pra que ele aguente mais tempo girando Ele consegue bons resultados Mesmo que o Dragon dessa vez tenha contrariado o que eu tava falando Mas enfim, vocês conhecem os meus Beyblades 2x1 Mas já tá provado que o Cobalt Dragon não é um combo 100% Uau! De equalização Conseguiu um ataque muito lindo aqui no começo dessa batalha E tirou o Wizard Rod do centro ali Pra gente ver o que vai acontecer daqui pra frente Interessante a performance dele Ele tá no centro da arena muito equilibrado Glide tá ajudando ele a manter o giro por um pouquinho mais de tempo Vamos ver se ele vai conseguir derrubar o Wizard Rod de novo Depois desse começo explosivo que a gente teve aqui O Dragon começa a balançar um pouquinho mais Aí o Wizard Rod também começa a balançar um pouco agora Vai depender do equilíbrio de cada um deles Se o Dragon consegue desestabilizar o Wizard Rod Agora sim! Muito bom! Tá 2x2 Vamos ver se a gente consegue aqui um lance pro Dragon jogar o Wizard Rod pra fora Lancei ele super inclinado Pra ele pegar um ataque lindo Ele consegue um Extreme Dash interessante Mas não o suficiente pra jogar o Wizard Rod pra fora hein Mais uma vez desequilibrando o oponente Ele não conseguiu nem burst, nem over, nem nada do gênero Vai ser mais uma batalha de resistência aqui pra gente ver o equilíbrio dos dois É uma batalha que é um pouco mais demorada Exatamente pela parte técnica dela Pessoalmente eu não gosto muito desse tipo de batalha Mas é o que a gente costuma ver em competições Combos super seguros E aí mais um ponto pro Wizard Rod 3x2 Última chance do Dragon tentar jogar o Wizard Rod pra fora Vamos ver Lançamento forte, contra-ataque do Wizard Rod Dragon vai pra cima Linda investida Pena que não achou ninguém no centro da arena Com aquele Extreme Dash Senão teria sido um estrago pra cima do Wizard Rod Não foi o caso A batalha segue aqui Provavelmente o Wizard Rod, que tá aparentando mais rotação Já que não acelerou pela Extreme Line pra gastar resistência Parece estar numa posição um pouco melhor O Dragon começa a balançar muito E eu diria que não Não é um combo muito bom pra equalização Porque ele não tem tanto equilíbrio assim Vitória do Wizard Rod Vamos a uma pequena revanche Colocar aqui o Dragon contra o Leon Crash 760 Dot Esse Leon Crash que eu gosto muito A interação desses dois é muito agradável E aí o Dragon consegue um lindo impacto E um over finish marcando 2x0 Olha que porrada, cara O Dragon mandou bem demais nesse round Assim que é bom Impactos fortes O Dragon vai pra cima do Leon Crash de novo O Leon Crash sofre um pouquinho ali Logo os dois se estabilizam no centro da arena Vamos começar a brigar pra ver quem vai ficar ali no centro Dragon com uma chance boa de uma equalização não tão eficiente assim Mas ainda assim ele consegue manter o seu giro Especialmente considerando que ele encosta muito no plástico do Leon Crash Derrubando o Leon Crash E assim como no outro vídeo que a gente testou O Leon Crash raspa fácil, perde o equilíbrio E tá 3x0 É legal como o resultado dessa batalha É bastante consistente, né Dragon Pensei que ia pegar um extreme dash ali Não foi o caso Vai pra cima Quase consegue um over Que lindos esses golpes Mais uma vez Uma pequena parte de equalização aqui na batalha Depois de um caos no começo Leon Crash vai caindo Exatamente por questão de desequilíbrio aí Parece que vai ter um resultado semelhante Exato Cobalt Dragon é o vencedor E vamos testar contra o Drum Buster Stock Só pra ver Porque eu quero ver o quanto de pancada o Cobalt Dragon aguenta Principalmente se considerar um Drum Buster O Drum Buster vai pra cima Uau, quase um extreme finish Errou o extreme dash ali Uma pena Parece que vai ser um ponto do Cobalt Dragon agora Porque obviamente ele tem muito mais resistência Ele tá indo contra um combo 100% de ataque 1x0 pro Dragon Mais uma vez Extreme Dash Uh Olha aí que lindo o extreme dash resultando num over finish Drum Buster é espetacular quando acerta o oponente bem E esse foi um caso Bora lá Drum Buster Uau, quase vai pro extreme dash Quase é jogado por extreme finish O Dragon O Dragon desequilibra muito O Drum Buster tá ali no centro da arena Numa posição muito estranha Mas ele derruba na... Tá ok, derruba na resistência Tá bom, 3x1 Não entendi muito bem aquela postura do Drum Buster ali não Lancei ele inclinado hein Olha aí que porrada É pra cima Uh, o Drum Buster quase é jogado pra over finish ali Cobalt Dragon no centro da arena Vai ser um problema agora hein O Drum Buster tem pouquíssima resistência Não vai ser muito bom pra ele Vai ser ponto do Cobalt Dragon provavelmente 3x2 Que batalha interessante cara Uau, quase vai pra over finish ali o Drum Buster hein Fez um reverse maravilhoso Dá mais alguns ataques pra cima do Cobalt Dragon Mas não vai dar na resistência não hein É, aparentemente aí nós vamos ter um 3x3 Resistência do Drum Buster é muito baixa Apesar de ele tá equalizando claramente Mas o Dragon vence 3x3 Agora é pra decidir Drum Buster vai pra cima Lindos golpes quase consegue Um extreme finish Mas Drum Buster não aguentou Pulou um monte ali hein Que isso Cobalt Dragon se provando Ser um excelente tipo resistência Aguentando os impactos Que batalha foda No fim Cobalt Dragon se dá bem Eu diria que esse é um combo um pouco mais defensivo Embora o tipo dele seja resistência Ele não consegue equalizar muito bem Como a gente viu na primeira batalha Mas ele tem uma sustentabilidade muito boa Aguenta impactos muito bem E dá excelentes contra-ataques Eu gostei de testar esse combo Espero que você tenha curtido também Não esquece de deixar um gostei E se inscrever pra vídeos todos os dias Até mais Até mais Tchau 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 Tchau